Onde está o Sam? Não pode estar dormindo. Ou sim. Sam, você está aqui? Estou dormindo. Vai embora. Ok, durma o quanto quiser. Vou começar sem você, então. Está meio chato aqui. Vou sair. Que cheiro é esse? Ou melhor, que fedor. Aqui ou aqui? Tenho que conferir. Eu juro que posso cheirar isso. Realmente fede. Aqui? Não. Ainda tenho que encontrar essa coisa fedida e me desfazer dela de uma vez. Talvez aqui? Parece que... Ai! Vou conferir cada milímetro, mas vou encontrar esse treco fedido. Isso fede, mas ainda não é. Vou continuar. Posso sentir. Estou perto. Eca! O que você está fazendo aqui? Fundir. E para que você está fundindo? Para ganhar mais likes? Não, Sam. O verbo fundir não existe. Tem. Não tem verbo, mas tem cheiro. Isso fede, sabia? Olha quem fala. O doce gourmet. É queijo. Tem um cheiro refinado. Vou te mostrar. Aqui eu tenho o queijo derretido. Pega um pedacinho de pão. Afundo no queijo. Hum, delícia. Prove. Hum, isso estica. Sam? Sam? E aí, acorde. Vou tirar esse queijo daqui. Talvez uma bala vai trazê-lo de volta aos sentidos. Escuta, Sam. É bala de chocolate. Ah, o que foi isso? Ficou tudo escuro. É bala? Sim, Sam. É pra você. Obrigado. Você levou aquele treco fedido embora? Sim, levei. Era só queijo. Sim, era queijo nojento. Vem aqui. Onde você vai? Hum, delicioso. Oh, podemos funder outra coisa? Você quer dizer derreter? Podemos. Chocolate, por exemplo. Chocolate? Ok, me dê um segundo. Não vai embora. E lave bem o seu fundi, ok? Bem, onde está? Não, não é isso. Isso não tá legal. Esse tá grudento. Perdão, esse cheiro refinado me deixou tonto. Bem, vou levar esse também. Preciso pegar esses. Isso sim é cheiro bom. Clique em gostei se vocês gostam desses doces. Fui. Aqui está. Já lavei. Cadê o Semi? Aqui. Agora eu vou fundir perto de você. Mas isso não é queijo. E nem chocolate. É melhor. É toffee com chocolate. Agora abra e coloque no seu... Seu fundi. Tá bem, não me apresse. Fazer fundi não é o mesmo que comer doces como você come. Um e mais outro. Nesse ritmo vamos terminar o inverno. Eu ajudo. Esses doces me lembram de algo. Sam, fica calmo. Ok. Acendemos a vela e seus toffees começarão a derreter. Minha nossa! Por que não estão derretendo? Paciência, Sam. Tá. Pegi minhas malinhas. Vou buscar um garfo. Onde acho um? Olha, segura e corre. Eu te ajudo. Valeu. Bem, agora pego uma balinha. E o que houve com o garfo? Não funciona. Esse aqui é o rei dos garfos. Esses ursos danados. Te peguei. Temos um fujão. Pare já. E vamos direto pro banho de chocolate. Hum, isso é o que eu chamo de fazer fundir. Sam, eu posso provar um? Pode. Mas só um. Obrigada. Bem, como você se saiu um ótimo cozinheiro, eu vou te dar... Um doce. Já não comeu o suficiente? Isso não existe. Sam, como agora você é cozinheiro, terá que usar o chapéu do chef. O quê? Aqui. O chapéu do chef. De marshmallow. Agora sim. Bem estiloso, né? Isso até merece uma dancinha. Olha só como eu posso. Pessoal, se vocês gostaram da dancinha do Sam, cliquem em gostei. E vamos levar esse vídeo a 10 mil likes para ver suas novas aventuras como chef. E obrigado a todos que se inscreveram. E para os que ainda não estão, por favor, se inscrevam, tá? Bem, fui. Ainda tenho umas balinhas de fundir.